Mas eu acho muito delicado você ser um influenciador. Eu também, eu não quero nem esse rótulo de influenciador na minha vida nunca. Não, é muito delicado você ser influenciador, você ser ídolo, você... Igual o Neymar, citando o exemplo do Neymar. É muito difícil ser o Neymar, cara. Mas o teu caso não é muito diferente, não. O teu caso, um vencedor de BBB, é uma potência foda. É um negócio que você sai num status de maior celebridade do país no momento. Pois é. Ainda bem que o meu tem oito anos, a Juliette que o diga, né? Não, mas é fenômeno, assim. Os vencedores em si são fenômenos. Um cara que eu sou muito amigo antes de entrar no BBB e muito amigo depois. Diego Alemão, vencedor do BBB. Ah, ele é demais. Ele é muito legal. Quando eu fui ser repórter da Globo... Ele é um fenômeno. Eu fiz um teste com ele. Parece que a gente passou, mas o programa não existiu. Tem isso, né? As pessoas... É tão difícil carreira artística, né, gente? Porque rola isso. Às vezes você passa no teste e a produção não rola. Foi isso. E quando você passa, tá tudo certo e aí te tiram de última hora. É normal, cara. Gente, meu programa na Globo Minas... Eu tive dois programas lá. O primeiro foi um case de sucesso. Pratos e panelas. Culinária. Aí eu recebia pessoas, cozinhava e tudo e mais e tal. Estou muito que tem um programa teu logo. Aí saímos do ar pra entrar o quem? O Ed Casa. Fomos jogados pra tarde. Quando chegou a tarde, tinha aquele quadro de culinária ali do Estrelas, que a Angélica recebia. Então não podia ter dois programas nesse sentido, um atrás do outro. Mudou o conteúdo do programa pra moda. Aí o moda não encaixou muito bem. Eu só sei que esse programa terminou da seguinte maneira, gente. Uma quinta-feira, a gente trabalhou até meia-noite, tá? A equipe inteira. Eu tinha um estagiário. Olha, deixa eu te falar. Ele era tão emocionado. Sabe aquela pessoa que... Exatamente isso que você falou. Tinha um emprego e conseguiu entrar na TV. Aquela fábrica de sonhos. Entendeu? A gente tirando foto, postando no Instagram, gravando. No outro dia, Fernanda, vem aqui fazendo favor. Sete horas da manhã, todo mundo na rua. O programa acabou. Tanto a Fernanda, que tinha dois anos e meio de casa, quanto o editor, que tinha 23 anos. Putz. É. E todo mundo na rua. E aí eu lembro que eu tinha um voo, porque era São Paulo Fashion Week aqui. Eu vim no voo assim, ó. Eu juro, eu sentei no voo. O que que eu falei, São Paulo? Não, e eu tive que assinar minha demissão na hora, assim. Na hora. Tipo assim, no outro dia... Assira aqui pra mim, por favor. Acabou o programa e tudo mais e tal. Eu vim assim, ó. Igual uma múmia. Aí a moça ficava assim, você tá passando mal? Não, eu tô um pouco assim. Eu vim para... Nossa, como ela é antipática, né? Cara, deixa eu te falar. Nossa, eu peguei voo com ela, ela ficou séria o programa inteiro. Não, não. Estado de choque. Eu estava em estado de choque. Eu não tava nem antipática, nem nada. Eu tava parada, assim, com aquele olhar. Querendo entender o que aconteceu. É. Até hoje não entendi. Mas não tem que entender, né? É. Não, não tem que entender. A melhor coisa que tem... Eu costumo dizer uma coisa. Que bom que tudo deu errado. Que bom que tudo deu errado. É. Porque, cara, é surreal. Se tivesse dado certo, você tava lá atrás, naquele mesmo lugar. Talvez tivesse dado certo, você ia estar na mesma bolha. Não, e deu certo enquanto ficou ali no ar. Não, é uma puta emissora. Eu amo eles todos. E foi uma questão comercial mesmo.